Fala galera, bem-vindos ao PodNelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multistúdios, que fica na Praça de Alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo a Nel Salgado, que é coaching esportivo. Seja bem-vindo, Nel. Olá, Nel. Que depois você vai me explicar o seu nome, tá? Deixa comigo. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Estou nesse estúdio aqui lindo, sensacional, super diferente. Poder interagir com quem está aqui é sensacional. E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da sua história, dos casos, causos. A hora que são muitas. E principalmente da importância do preparo mental, não só na área esportiva, mas na sociedade de maneira geral. Exatamente. Para todo mundo, né? A gente está até batendo um papo sobre isso, né? A gente precisa, até eu preciso, todos nós precisamos ter a cabeça no lugar, né? É. E o olhar para o outro muda a partir de nós. Quando você olha para você e você vê o que você é capaz de fazer, as nossas misérias, as coisas boas que a gente tem, os defeitos, os equívocos, a gente consegue humanizar mais, sabe? Olhar para o outro de uma maneira mais bacana, mais empática. Sim, com certeza. Até porque somos seres únicos. A nossa experiência, a nossa vivência é o que nos difere, porém é o que nos faz ter a obrigação de repassar isso para o próximo, para que, num formato de teia, toda a sociedade evolua, né? É, sensacional. Por isso que eu amo histórias. As histórias movem o mundo, né? Lógico, com certeza. E conectam pessoas. Você está falando aqui, tem alguém ali sentadinho que se identifica, que faz sentido, que mexe com a vida dele. Sim, isso é importante. Mas me fala uma coisa, vamos lá. Vamos começar do princípio, começar do começo, né? Vamos. Como é que surgiu aí essa história aí de coaching esportivo? Você já fez alguma atividade esportiva? Foi atleta? Praticou alguma modalidade? Conta para a gente, assim, o início, assim. Como é que você era na infância? Era esportiva mesmo? Não. Eu fazia dança. Eu fui fazer psicologia e aí eu trabalhava com a minha família na área corporativa. Tinha uma empresa de terceirização de mão de obra e aí eu queria alguma coisa que mudasse, né? Eu tinha os clientes e eu queria um algo mais, um plus, para que eu pudesse entregar para esses clientes. E aí a minha secretária procurou lá e achou o coach. Era muito novo, né? 15 anos atrás, quase. O que é isso? É, o que é isso? E como eu sou uma pessoa muito curiosa e adoro um desafio, Nelson, eu nem perguntei muito não, tá? Eu dei uma olhada e falei, cara, que maneiro. Vejo os Estados Unidos, né? Veio dessa área corporativa mesmo. Falei, pô, que legal, cara. Eu vou fazer. Na época era caríssimo. Sim, é baseado na neurociência, né? É, caríssimo, caríssimo. Falei, cara, eu vou fazer essa parada. E aí meu pai, meu pai trouxe na dor, me deu uma força porque era muito caro. Sim, é importante, é importante. Apoio familiar é importante em tudo na vida, né? Nossa, é tudo, é tudo. Isso aí eu sempre tive. E aí meu pai me deu uma força e eu fui fazer. E fazendo ali o curso, no primeiro... Eu sou da época que ainda eram três finais de semana. Agora você faz... Tem alguns cursos que você faz online. Online, né? Quarenta minutos. Eu sou da época que eram três finais de semana, de quinta a domingo. Mas você tinha interação. Com certeza, é. Não tem. O online é legal pra conteúdo, mas pra relacionamento não. Exatamente. Relação interpessoal, né? Isso. E você, quando vai tratar com a cabeça das pessoas, você precisa de quê? Interação. Interação. Eu não vejo muito... Assim, cada um dentro do seu quadrado, óbvio, né? A gente respeita, mas eu acho que o pessoal presencial, o interativo... Eu também acredito muito nisso. Ele é mais importante pro melhor desenvolvimento e percepção pra entrega. Exatamente. Porque eu vou lidar com gente. Sim. Então eu fui no primeiro final de semana, me apaixonei. E eu falei, cara, se eu levar essa pegada pro esporte, cara, isso vai ser sensacional. E eu já saí dali pensando já nisso, cara, eu vou trabalhar com esporte. No primeiro final de semana, eu tinha ainda mais quatro, cinco meses, porque eram finais de semana distintos, né? E como era muito tempo, eram quatro dias de imersão, demorava um pouquinho pra acontecer. Mas eu já me apaixonei, aí eu procurei na época um atleta do Flamengo já. Falei, cara, eu vou aqui no meu condomínio, eu moro ali na Barra. Já procurei logo, interfonei, falei, vai ser aqui, vai ser agora. O primeiro laboratório. Já fiz meu primeiro laboratório com atleta, posso falar, né? Ele já parou, o Williams do Flamengo, que nem todo mundo a gente pode falar. E aí eu comecei a trabalhar com o Williams. Graças a Deus, ele foi o cara do Campeonato Brasileiro de 2009, campeão brasileiro pelo Flamengo. E assim começou a minha jornada. Começou já com vitória. Foi, graças a Deus. As pessoas têm que entender um pouquinho que não é demérito você pedir ajuda. Pelo contrário. Pelo contrário. É justamente o reconhecimento de um crescimento que você precisa ter. Sim. Então, parabéns pra ele por ter aceitado e ter entendido a importância naquele momento. Demorou um pouquinho. Somos seres humanos. Sim. Tudo que é desconhecido nos assusta. É, assusta. E dependendo da personalidade, a gente vai falar muito aqui sobre isso, né? Porque são perfis comportamentais. E cada perfil é um perfil. E tem perfis que realmente temem muito o novo. Sim. Essa coisa da descoberta. E tem perfis que adoram. Como eu, por exemplo. Eu adoro uma novidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa respeitar, né? E existem ferramentas pra gente poder trabalhar isso, pra poder a pessoa entrar nesse estado de descoberta, de aceitação, pra depois entrar em ação. Então, é um processo. Essa coisa que você acabou de falar, de você pedir ajuda, é lindo, né? E eu sempre, eu gosto muito de falar sobre isso. É o que que você quer. Primeiro, o que que você quer? Não é o que eu tenho pra te entregar. É o que você precisa. O que que você quer, velho? Não dá pra tu saber ou não. Tu já tem. Vai lá. Pergunta. Interage. Conversa. Pede oportunidade. Já, isso aconteceu na minha vida zilhões de vezes. Zilhões. E hoje, mesmo 15, quase 15 anos depois, eu continuo pedindo. Se eu quiser trabalhar com alguém, eu vou dizer, olha só, eu quero trabalhar com você. Porra, tem mó tesão em trabalhar contigo. Te pega, vamos lá, vamos lá fazer esse trabalho? Preparação mental, eu vou vender o meu peixe. Lógico. O primeiro, a primeira etapa do processo é você se vender, né? Não tem como. Com certeza. Não é nem resultado dos outros, porque os outros são os outros. Sim. É, como diria o Kid Abelha, né? É o que que eu digo que faz sentido pra você. Os outros são os outros. Vira a tua chavinha e tu fala, caraca, maneiro isso, eu quero, hein? Isso é bacana pra mim. Porque eles têm que entender, né? Não só o atleta, né? A gente tá falando um pouquinho de esporte, mas a gente tem outras áreas que você também atua, né? A importância do hiperfoco, né? Pro resultado. E muita gente nem sabe o que que é isso. Exatamente. Até se quiser explicar um pouquinho pro pessoal. Aí entender um pouquinho que essa questão do hiperfoco, né? Pro desenvolvimento mental. A questão do hiperfoco é muito importante a gente falar sobre isso, porque é a capacidade que você tem de se concentrar em algo que é prioridade pra você. Você entendeu que aquilo ali é absolutamente importante e essencial pro teu resultado. Então você precisa direcionar a tua energia. O que que é foco? Foco é energia. Então você é direcionar aquela energia pra aquilo que você quer fazer. Isso é hiperfoco, isso é treinável. Porque a gente tem muitas distrações. Que nem a gente tá aqui num ambiente, né? Aberto, passou alguém ali. Dá tchauzinho, a gente interage. Exatamente. Sensacional. Mas e a tua capacidade de entender o que que você tá fazendo aqui, né? O que que eu vim buscar aqui? Então é essa a troca? Então a prioridade é isso aqui. Sem perder a conexão com as pessoas que estão aqui do outro lado. Sim. Né? Então isso é hiperfoco. E uma coisa muito importante falar, existem pessoas que têm hiperfoco. Já por natureza, né? Por natureza. Mas essas pessoas, aonde elas estão colocando essa energia? Elas têm hiperfoco, mas muitas vezes elas não têm prioridade. Gasta energia. Gasta energia. Tempo. Isso. Então assim, eu tô aqui com o Nelson, meu hiperfoco tá ali. Alguém que tá sentado ali, que me chamou atenção, que não gostou, que tá fazendo piada, ou que tá fazendo alguma coisa ali, em vez de eu estar aqui entregue com você nessa troca, o meu hiperfoco tá ali, ó. Então é uma questão de direcionamento de foco. E isso é treinável. Treinável. Aonde você vai colocar toda essa energia. Porque quando você tem muita energia, você consegue canalizar, a gente trabalha essa energia, você vai ali, muitas vezes, alguém te chama atenção ali, essa energia se dissipa, ó. O que que sobra pra você? É o clássico do TDAH, por exemplo. Isso. Ele tem hiperfoco em 15 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então o tempo todo, ó, ele tá ali distraído. E acaba que ele não consegue entregar nada. É. Mas não é, assim, deixar claro. Isso é uma comorbidade que ele não tem controle sozinho, tá? Exatamente. Ele precisa de tratamento, medicação, precisa de ajuda. É um processo realmente... Mas é um exemplo pra demonstrar que como o hiperfoco é desfocado, no caso. Exatamente. Exatamente. E, cara, um atleta tem que ter hiperfoco. E quando pega um atleta que tem TDAH? Eu tenho. Tenho atleta com autismo. Bate nele? Assim, bate no sentido não físico, né? Bate no sentido de cobrança pra que ele consiga aquela cobrança mais... Isso que é legal, né? Como é que funciona esse processo? Eu faço a primeira coisa. Eu vou começar a trabalhar com um atleta, tá? Então, o primeiro é essa conexão. Eu converso com ele. É o que a gente falou aqui no começo. Essa chavinha tem que virar. Tem que fazer sentido pra ele. Porque autoconhecimento é sobre isso. Então, como é que eu desenvolvo algo em você? Se eu não tenho conexão com você? Então, é a primeira coisa. Às vezes, pai me procura. Às vezes, empresário. Empresário me procura muito. Não, peraí. Deixa eu falar com ele. Tem que fazer sentido pra ele. Não tem que fazer sentido pra você. E aí, a partir do momento que a gente se conecta, que eu digo algo que faz sentido pra ele, eu faço uma avaliação, né? Que é um perfil comportamental, né? Que eu chamo de mapa mental. Você descobre ali, como é que funciona essa cabeça aqui? Quais são as características desse cara que aproximam e que afastam ele ali do objetivo? Todo o reconhecimento que ele tem de vida, dos valores, aquilo que ele aprendeu, os eventos que ele viveu, e caracterizaram ali, construíram uma crença específica que atrapalha ele, muitas vezes. Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, mesmo sendo alguém que tem um espectro autista ou que é um TDAH, a gente vai trabalhando, tenho essa informação, obviamente que eu vou trabalhar junto com uma psicóloga, nesses casos, né? Que vai me dar algumas orientações. E aí eu vou fazer um desenvolvimento individualizado e personalizado pra aquela característica, pra aquele perfil comportamental. Toda essa preparação vai ser feita em cima disso. Porque eu preciso te dar o que você precisa. e, óbvio, complementar algo que você já tem, né? Potencializar, né? Exatamente. A gente sempre fala isso. Em potencializar. Qual é o meu trabalho? É isso aí. É potencializar talentos. Identificar talentos que possam ser potencializados. Exatamente. Conectar ou desconectar situações que tirem o foco do objetivo principal. Sim. E na anamnese, ela é longa, é dias? Como é que você normalmente... Não, não. A gente... Pra se conectar... Eu faço essa primeira... É ser humano, né? Não tem. O time é individualizado. Se rolar, eu nem faço, tá? Se não rolar, eu já sinto ali. Até por causa da minha abordagem, a minha maneira de falar. Nem o meu jeito não vai se conectar com qualquer pessoa. E eu preciso entender isso. Então, é aqui aquele primeiro dia. E depois é essa avaliação que eu mando pra eles. Que é um teste online. Que ele vai fazer, se for menor de idade, vai fazer ali junto com o pai, né? Com a orientação ali do pai. Dando algum tipo de instrução. Ou comigo mesmo. E a partir daí, eu monto essa preparação mental. O que é mais importante as pessoas entenderem aqui, é legal pra quem tá ouvindo, é... Não tem melhor ou pior. Né? Personalidade é personalidade. Você é, você foi desenvolvido. É única. Não tem bom, não tem ruim, não tem. Existem características específicas que favorecem a você virar um atleta de alto rendimento. Ou você virar um CEO de alto rendimento, né? Você virar aí alguém, um cantor de alto rendimento. Uma pessoa que é faca nos dentes. Que tem esse tipo de orientação, né? Que se move nessa direção. É isso. Mas não tem certo, não tem errado. Existem características. E aí, a gente vai remodelar, tá? A gente vai reconstruir, identificar. Ele vai concordar. O que você acha pra gente poder chegar onde a gente quer a gente fazer? Assim, 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 assim. E é óbvio que falando aqui, né? É muito fácil, mas é óbvio. É absolutamente complexo. É uma construção individualizada, né? Isso aí. É desconstrução pra reconstruir. E aí, é esse processo mesmo de ressignificar, de entender, ver o que é melhor pra cada um, pra gente poder chegar onde a gente quer, que é o objetivo. Até porque mudar prioridades na vida das pessoas é a parte mais difícil, né? Muito difícil. É aquilo que a gente fala, dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. E é com dor, né, Nelson? Não tem como. Não, não tem. Não dá pra ter tudo. Então, você precisa priorizar. O que é mais importante? Se eu não consigo ficar gostosa comendo pra cacete, né? E sem malhar? Oi? Não dá pra fazer as duas coisas. A conta não fecha, né? Não fecha, cara. Então, você precisa olhar pra esse lugar. Então, o que você tá fazendo que te aproxima e o que você tá fazendo que te afasta do teu objetivo? É simples. Tá? É fácil? Não. Mas é simples. Então, peraí. Comer isso aqui. Isso aqui me aproxima ou me afasta? Eu vou sair aqui à noite. Isso aqui me aproxima ou me afasta? Tudo que a gente faz. Todas as decisões que a gente toma todo dia. E isso é pra qualquer um, não é só pra atleta. O que eu faço todos os dias que me aproximam ou me afasta daquilo que eu quero? Ou daquilo que eu digo que eu quero? Pra minha vida. Ainda também tem isso. Tem. Que é quando você tá difuso nas suas prioridades, né? E aí você precisa entender essa cabeça. Sim. Pra tirar o que não é realmente a prioridade, né? Pra descobrir qual é o ponto motriz, né? Aquele que move aquela pessoa. O teu porquê. Porque cada pessoa tem um quê que o faz se locomover todo dia, né? Sim. E é individualizado. Total. E às vezes as pessoas não sabem qual é o seu. Não sabem. A maioria não sabe, Nelson. Isso é muito louco. Isso que é sensacional, né? No processo de autoconhecimento, né? De desenvolvimento humano. As pessoas não sabem. Não. Você senta, você faz perguntas que a pessoa usa os olhinhos, ó. Meu Deus do céu. É perguntar o básico. Eu não sou coach, mas mais ou menos assim. O que que ele faz? O que que ele motiva a sair todo dia de casa? Mas... Normalmente não é a resposta que ele vai dar que é o objetivo dele. Por que que você continua saindo pra fazer isso todos os dias? Se é difícil, se é duro, se é complicado. Qual é o teu porquê? Tem um porquê ali, sabe? E normalmente as pessoas não se olham. Eu costumo falar muito com as pessoas e sempre recomendo, não tecnicamente, né? Mas assim, aquela questão tacitamente, né? Quer se conhecer? Se olha no espelho dentro de casa. A primeira pessoa que tem que conhecer você é você mesmo. Sim. Se você não se conhecer, esquece o que o outro vai achar. Quem tem que primeiro achar é você. E é muito legal, porque você fica muito mais generoso com você mesmo. Lógico. E com os outros. Você quebra uma barreira, né? Muito. Você sai da caixinha, né? E o mais incrível nesse processo é você parar de mentir pra você mesmo. Porque todo mundo mente, tá? Todo mundo. Eu minto, você, quem tá aqui agora, todo mundo mente pra si. Porque as mentiras que a gente se conta faz a gente sentir menos dor, muitas vezes. Então, elas são absolutamente necessárias. Então, você olhar pra essas histórias e falar, pô, peraí. Que direção que eu vou? Isso aqui tá legal? Isso aqui tá me... Colocando na direção certa. Isso é tão importante. Ainda que você continue tomando a mesma direção. Sim. Até ter forças e condições de mudar a trajetória. É, porque nem toda mentira é destrutiva, né? Pelo contrário. Às vezes, a mentira é construtiva, óbvio. Exatamente. É a devida proporção, né? Sim. Então, assim, a gente tem muito disso no nosso dia a dia. E imagino que o atleta também passe por isso. O tempo todo. E ele, eu acho que deve passar muito assim. Eu sou o melhor do mundo. E não é. Não, e às vezes ele fala, eu sou o pior do mundo, tá? Mas é até melhor. É. Ele só não diz. Cara, engraçado isso. Eu sou o pior do mundo. Não é melhor. Eu sou o melhor do mundo. Não é melhor. Equilíbrio. Sabe? Cada um saber seu espaço no universo. É importante você saber qual é o teu valor. Porque as pessoas vão te colocar valor. Você não pode acreditar no que as pessoas estão te dizendo. Porque as pessoas vão dizer ali, nossa, você não serve. Você não presta. Você não é bom o suficiente. Pronto, acabou a sua vida. Acabou, cara. Porque você começa a acreditar naquilo. E as pessoas vão dizer, nossa, como você é incrível. Como você é maravilhoso. Como você é sensacional. E você passa a acreditar naquilo ali e você fica insuportável. Então, peraí. Eu sei qual é o meu valor. Eu sei que eu sou incrível. Eu sei o que eu sou capaz de fazer. Mas isso não quer dizer que eu não posso errar. Que eu não vá tomar decisões equivocadas. Então, peraí. Eu preciso aumentar meu nível de atenção. Olha o autoconhecimento aí. Quanto mais confiante, maior teu nível de atenção para poder equilibrar isso. Porque uma pessoa que não tem confiança em si não consegue fazer nada. Você precisa de confiança para tudo. para namorar, para sair, para trabalhar, para ir no shopping. Vira o shopping. Sim. Para você se olhar no espelho e falar, pô, está maneiro. Por quê? Ou está uma droga. É. Quando está uma droga, você transborda isso. Você olha no espelho e fala, cara, não estou legal. É isso aí. Pô, não estou legal. E o que você faz com essa informação? Exatamente. É isso. Peraí. Por que eu estou sentindo isso? Então, você aprender a desconstruir isso. Eu quero sair. Por que eu estou me sentindo assim? O que aconteceu? Por que eu estou nessa energia? Às vezes, você entrou no carro, ou você entrou no ônibus, entrou no metrô, botou um fone de ouvido e botou uma música maneira que te faz se sentir bem. Que te lembra um momento incrível. Sim. Cara, a música tem o poder. Aquilo toma conta. Estou toda arrepiada. Porque isso é tão lindo. Você bota aquilo, aquilo te traz para aquele lugar de novo e aquilo muda o teu estado. Olha como o autoconhecimento é importante. Coisa simples. Até para entender que as percepções nossas, corpóreas, os nossos sentidos, isso é que desencadeia os gatilhos da memória afetiva. Então, é principalmente visual, mas assim, principalmente, perdão, principalmente olfativa e auditiva. Sim. Então, assim, você sentiu um cheiro, você lembrou daquele perfume, daquela comida da infância. Você escutou uma música, lembrou de um momento bom da sua vida. É demais, né? Que a gente desenvolve, através disso, técnicas de venda, inclusive, né? Primeiro, a gente compra com o olho, depois a gente compra com o nariz, vamos botar assim, né? E, por último, com o bolso. É o processo de construção de venda. Depois que tu já comprou, né? Porque o bolso é o último, né? É a última parte do processo. Já ganhei. É isso aí. Já ganhei. Quando você vai comprar comida, você compra olhando. Pô, aquela comida está bonita, você não sabe nem se ela é boa. Exatamente. Às vezes você olha ali no do vizinho, né? O prato, o vizinho. Nossa. Aí você chega... Esse dia que eu fui no restaurante... Isso é muito curioso. Exatamente isso. Eu cheguei no restaurante e eu vi um prato tão bonito. Meu Deus do céu. E olha que eu não sou disso, não. Eu sou... Vou lá, quero o meu. Eu quero isso. Nossa, eu não gostei do prato. Olha como é que a gente... É isso aí. É o processo de venda. Entendeu? Você olha aquilo ali e fala, pô, tá bonito pra caramba. Vou querer aquele. E isso é pra coisas... Exatamente. Pra coisas boas e pra coisas ruins. Mas é legal sobre... A gente tá falando aqui sobre experimentar. É. Né? Sobre conhecer... Isso. Né? O seu próprio ser, né? Eu sempre falo isso, né? Pros meus clientes, quando a gente tem essa primeira conversa. Cara, tu só controla o que tu conhece. Como é que tu controla alguma coisa que você não conhece? Você vem aqui no estúdio, como é que você controla isso aqui? Esse ambiente, com o teu entrevistado, com a pessoa que tá ali com você. Você não conhece. E você nunca fez isso. Agora, quanto mais você faz, melhor você fica. Sim. Adquirir confiança. Exatamente. E, principalmente, né? É uma coisa que eu faço muito aqui, mas eu ainda não tive essa situação acontecendo, tá? Eu peço, mas não adianta. Eu sempre peço no final, assim, deixem críticas. Né? Ninguém é perfeito. Claro. Entendeu? Eu posso falar alguma coisa que alguém não vai gostar. A gente pode ter um conteúdo que não foi legal. E eu sempre entendo que a crítica sempre é construtiva. Ela faz com que a gente corrija determinados rumos para a gente poder entregar algo melhor para a grande maioria, mas nunca para todos. Sim, nunca para todos. Até porque eu uso muito o que o Nelson Rodrigues sempre falou. Toda unanimidade é burra. Entendeu? Porque eu preciso ter o equilíbrio. Óbvio. Para ter o equilíbrio, eu preciso ter dois. No mínimo. Sim. Ponto e contraponto. Verdade. Senão a gente não consegue caminhar na sociedade, na vida, em tudo, no esporte. E como é que lida com isso, essas frustrações do atleta em relação de ponto, contraponto, as frustrações, os objetivos? E é justamente isso, no ponto que a gente está falando aqui, sobre você conhecer as suas emoções. E aí, quando você conhece, você aprende muito, você é invadido o tempo todo. Você imagina, no futebol, você tem ali dois jogos por semana. Dois objetivos por semana. Se imagina. Você perde um, tem que entrar animado para ganhar outro. Você ganhou esse aqui, você fez três gols hoje. Não serve para a semana que vem, não. Se você não faz a semana que vem, é somente Brasil, né, amor? Você pode passar um ano sem fazer nada. Lógico, a cobrança é sempre muito grande. Não tem nenhum tipo de valorização. Se você... Nossa, caiu. Caiu o padrão, não está tão bom. Porque é uma cobrança. Não, ninguém quer saber o porquê. Ninguém, ninguém está nem aí. Quer apontar o dedo. Então, é isso, é esse processo de se olhar, de se perceber. E aí, tem algumas ferramentas para a pessoa, no dia a dia mesmo, perceber. Pô, hoje, como é que foi meu dia? Pô, hoje meu dia não foi legal. Por que é que não foi legal? E é legal, assim, dentro dessa experiência de você ir se conectando com o teu cliente, com o atleta, com aquele que vem para mim. É, pô, como é que foi a tua semana? Foi normal. O que é uma semana normal para você? O que é uma semana que é normal para você? Isso é uma doideira. Né? O que é normal para você? Até porque uma semana nunca é igual a outra. Nunca. Só que a gente tem o vício de responder, assim... Respostas pré-definidas. Sim. Até para encurtar mesmo. Não, me dá, me diz. Vamos lá, me fala direitinho, assim. E aí, eu faço um diário de bordo, até para que aquela pessoa tome consciência. Como é que foi segunda-feira? Se foi bom, por que que foi bom? Foi mais ou menos? Por que que foi mais ou menos? O que que é uma semana boa? O que que é um dia legal? O que que é um treino bom? Quais são os seus parâmetros para isso, né? Exatamente. Porque aí eu vou conhecendo mais aquele indivíduo. Ele vai se conhecendo mais, ele vai percebendo mais. Tá, e o que que você fez? Ah, começou ruim e depois ficou bom. Por quê? Como? Como é que você fez isso? Como é que ficou bom depois? Ah, não sei. Não, pensa, me ajuda. Vamos lá, vamos olhar para esse dia aí. Para ele ir percebendo e conectando, entendendo quais são esses rituais ali. Porque tem, o tempo todo na nossa cabeça, a gente tem um diálogo interno, que a gente não está atento a ele. Porque a gente é construído para olhar para fora, Nelson. Sim, por isso que eu falo do espelho. Para você olhar para dentro. Cara, o tempo todo. A gente vai para a escola, tem uma média, né? E aí você tem uma média para tirar. Olha, então a gente é construído para andar na média. Sim, eu falo isso muito com os meus filhos, né? Por exemplo, até falando de escola, né? Eu falo para eles, escola não está lá para te avaliar, está ali para te ensinar. Avaliação é um método que existe para poder te promover ou não para um ano seguinte. Para mim, é o que menos importa é a nota da prova. O que mais importa para mim é o conhecimento adquirido. Você aprendeu? A prova você treina para fazer. Porque a prova tem emocional associado. Muito! Pressão, concorrência. Tem uma série de fatores que não fazem com que avalie de forma correta se você sabe ou não. Exatamente. Eu falo muito isso com eles. Eu não quero que... A prova, para mim, é importante para a questão de vocês têm que aprovar e tal. Beleza. Para mim, o importante é vocês saberem. Você chegou aqui para mim, falou isso, isso, explicou isso, isso, isso. Eu sei que vocês entenderam. Se na prova não tirou uma nota boa, para mim, é irrelevante naquele momento do aprendizado. Sim. Né? Porque o que você leva para a vida é o que você aprende, não é a nota que você tirou. E é lindo isso que você está dizendo, Nelson. Porque olha o conceito que você está ensinando para os seus filhos sobre o que é a vida. É isso. Sobre qualquer aprendizado para a vida. Não é avaliação final, que é o que eu digo para um atleta. O resultado é consequência do trabalho bem feito, da sua performance, do seu nível de entrega. Porque tem essa questão toda emocional que te tira. Tira você de você. É isso aí. A emoção tira. Então, a tua capacidade de enxergar aquele ambiente, porque tudo é interpretação. Sim. Tudo que a gente enxerga na vida. E isso é uma frase que eu uso muito. Minha filha fica assim, eu falo direto com ela. Eles têm 12 anos, são gêmeos. Ai, que legal. Eu falo muito com ela sobre isso. E não tem esse trabalho em escola. Não tem. A questão de que 90%, 85%, eu falo assim para ela, filha, 85% de uma avaliação é interpretação de texto. Os outros 15% é o que você aprendeu. Porque se você ler errado uma pergunta de qualquer matéria, você erra a resposta. Então, assim, isso já entraria um treinamento mental. Sim. Para você trabalhar o entendimento de tudo na vida. Para você aplicar os 15% do teu conhecimento para achar a resposta. Exatamente. Se você não interpretar perfeito o que você precisa, a sua entrega, a sua resposta é errada. E essa concorrência que a gente vê hoje, porque é uma disputa até entre colégios. Lógico. Eu trabalho com atletas que também estudam em colégios clássicos e colégios grandes aí que tem nome e renome. E eu percebo muito isso. Então, a maneira como a gente cria os nossos filhos, como eles enxergam o que serve... Para que serve a escola? Para que você está indo para a escola? Qual é o significado disso? Aonde isso vai te levar? Não é simplesmente você está indo lá para um lugar chato, que você vai aprender uma parada que você não vai usar. Sabe? De ele entender a importância. Porque quando a gente entende a importância daquilo na nossa vida, a gente dá um novo significado. Sim. E isso é um diferencial para um adolescente, para um pré-adolescente, fundamental. Que aí minha filha chega, agora está estudando direto, porque ela tem um pouco de dificuldade em matemática. Que eu estudo com ela e tal, vai... Aí ela, pai, 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 manda 50 mensagens, né? Que ela mora com a mãe. Aí manda 50 mensagens. Assim, uma atrás da outra. Falei, cara, nem respirei, não consegui nem escovar o dente. Eu, oi, filha. Eu tenho uma notícia muito boa. Falei, fala, filha. Adivinha? Eu falei, você tirou 10 em matemática, né? Como é que você sabia? Olha que legal. Porque é fruto do seu esforço. Então, eu tinha certeza disso. Porque a gente só alcança o objetivo se a gente se esforça para alcançar. Não, e olha que legal, né? Você tira a emoção, sabe? Porque a gente é muito emocional. Então, quando você fala em esforço, em entrega, em saber usar os teus 15% ali, o resultado é consequência. É consequência. De você conseguir estar ali inteiro, sabendo usar todos os recursos que você tem. Você tem vários recursos. Então, eu tenho tranquilidade e lucidez para tomar decisões. Quando você bota a emoção, ai, se der errado, ai... E minha filha é muito assim, ansiosa, né? Eu falo, filha, você está estudando, você está se sacrificando, você está se dedicando. A prova é consequência. Exatamente. Eu tenho confiança no que você fez, no que você aprendeu. Eu sei que você vai fazer uma boa prova. É isso. Só que você, na hora de você fazer a avaliação, a prova, a terminologia que cada escola utiliza, você só tem que pensar o seguinte, é uma questão por vez. Isso. Não são dez questões que eu tenho que fazer. É uma. Depois que eu faço aquela, você pensa na próxima. A sabedoria aí. É exatamente isso. Porque senão você não chega a resultado nenhum. Isso é preparação mental. É, e eu falo. Você pode não ter as suas ferramentas, só que você tem a vivência. Sim. Você tem a experiência. A gente leva a pancada na vida, né? Isso aí. E se a gente não amadurecer e não evoluir com ela, o que adiantou? Exatamente. Então, eu digo isso o tempo todo, assim, eu pego muito adolescente, né? Aí, essa transição, né, de estar ali na base e daqui a pouco... Que já entra uma época hormonal, que é confuso para qualquer criança. Não dá para ignorar isso. Imagina para o atleta. Não dá para ignorar a questão hormonal. Não tem. E as pessoas ignoram. Inclusive as pessoas que estão à frente. Você trabalhou no esporte, você sabe disso. Que é só resultado. É a faquinha aqui nos dentes, filho. Sim. A faquinha aqui na garganta, no dente. É uma coisa que a gente sofre com o futebol feminino, por exemplo. Tem N fatores extra-campo que influenciam em performance. Principalmente hormonais. Sim. E é difícil. Porque é aquilo, você tem jogo terça e quinta, terça e quinta e sábado, terça e sábado, duas vezes por semana, não importa. E aí, como é que você lida com essas meninas? Exatamente. Com essas meninas, se você não sabe como elas funcionam, é individualizado. É individualizado. É gente. Uma tem cólica, a outra tem TPM, a outra tem depressão, a outra quer comer chocolate. E aí, como é que você, muitas vezes, tem alguém tomando conta dessas meninas, gerenciando, liderando essas meninas que não acreditam nessa parada? Porque tem. E aí, não vai olhar para isso com cuidado, com carinho. Não vai, cara. Esquece. Não tem, não tem como. Não tem como. Então, é uma questão... Você tem que ter percepção do outro. A gente precisa mudar muito ainda, muito, esse conceito. Hoje, eu estava até ontem, a Leila estava falando, pedindo para dar mais oportunidade para meninas, para mulheres, ali na sala da imprensa, tudo na vida. E eu estava conversando com as meninas, estava lá no Comitê Olímpico, e eu estava falando, gente, hoje é politicamente correto dizer que mulher pode tudo, dizer que inclui, mas de fato... Mas você preparou elas para isso? Na prática, de fato, isso está acontecendo mesmo? Quantas pessoas realmente estão abertas para isso, para esse processo? Porque o espaço você não ganha, você conquista. Conquista. Então, assim, para você ter esse espaço, você tem que começar lá na base. Sim. Formar, preparar, treinar, para quando chegar lá, você vai ter seu espaço. Não importa a orientação, religião, não importa nada que você tenha. É avaliação de capacidade. Meritocracia. E eu que trabalho com criança, trabalho com criança a partir de oito anos de idade. Você precisa ensinar para esse ser, para esse indivíduo, que ele pode. Sim. Não tem limite. Ele pode. Nem o céu mais é o limite. Eu vejo isso, Nelson. O que eu mais vejo em crianças e adolescentes é baixa autoestima. O que eu mais vejo. Você finge, você vem de uma imagem que está tudo bem, que você está bem, que você tem uma autoestima lá em cima. E não tem. Você está ali morrendo de medo, você está inseguro, porque é feio você demonstrar. Sim. Então, quem ensina, sabe? E o mundo é cruel, né? Muito. É um bicho papão para eles. É muito. Então, essa responsabilidade dos pais, das instituições, da escola, a instituição que está ali ensinando um esporte para essa criança, para esse adolescente, é de dizer para ele que ele pode. Porque você tem como você corrigir, você ser duro, muitas vezes, sem você ser... Cruel. 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 E matar os sonhos. Sim. Porque a gente lida com o que tem... Eu digo isso, eu lido com o que tem mais precioso na vida do ser humano, que é o sonho. Eu tenho que ter responsabilidade com isso. É o primeiro objetivo na vida. É o sonho. Gente, pelo amor de Deus, você tem que acreditar. Porque o nosso cérebro funciona assim. Se tu acredita, esquece. Se tu não acredita, esquece. Sim. Nem vai. Pergunta para toda criança. Quer ser aqui. Ah, eu queria ser piloto de avião. Eu queria... Era assim, né? A resposta, né? E depois ele vai crescendo, porque alguém disse para ele, tá maluco? Cara, tu não consegue. Ele vai sofrendo a influência do meio. Daqui a pouco ele começa a dizer, caramba, será? Será? Por isso que a gente tem aquelas questões, né? A família de médicos, o filho vai ser médico. A família de advogados, o filho vai ser advogado. A influência do meio. Sim. Mas é verdade? Não. Não. Às vezes ele é fruto da influência que sofreu, mas não dos seus próprios sonhos. E é natural, tá tudo bem. Só que é importante abrir esse leque, sabe? Abrir. E dar oportunidade para essas pessoas sonharem e acreditarem naquilo. Uma pessoa com autoestima é outra parada. E aí não quer dizer que ela não vai errar, que ela não vai tomar decisões equivocadas. Claro que vai. Todo mundo vai. Só que é uma pessoa que está preparada para enfrentar a vida, sabe? Para ir lá e se jogar. Botar a cara e não tem desafio certo. Exatamente. Ir lá e dar o seu melhor. E aí o atleta tem que estar sempre o melhor. Como é que lida com isso? Você treina mentalmente a Rafaela, né? Do judô. E aí a gente já fez um paralelo nessa questão de dar sempre o melhor. Como é que você consegue lidar com isso? Em relação a preparar o atleta para dar sempre o melhor, sabendo que 99% sempre vão ser derrotas. Sim. Como é que a gente aprende a lidar com derrotas? Com as derrotas. Então, é como você olha ali para aquela frustração. Então, o desafio é... Não é preparar para a vitória, né? É preparar. Não. É preparar para a derrota. É sobre o caminho. É você conseguir fazer aquele ser humano que está diante de você entender que, caraca, é muito bom tomar tapinha nas costas, ser o melhor, ganhar uma medalha de ouro, ser campeã olímpica, né? Rafa, campeã olímpica, bicampeã mundial, campeã mundial júnior, só isso, só, né? Eu estou indo agora com sete atletas para a Olimpíada. E o processo? Aquilo ali dura quanto tempo, aquela medalha ali? Então, isso tudo sem propósito. Dura até a próxima competição. É. Na próxima competição, aquilo ali tem que estar guardado na estante. Aquilo sem propósito. Então, é entender o seu caminho, é a construção. Então, o desafio é esse. Sendo que no esporte não dá para você ignorar, Nelson, a faquinha, né? Porque tem alguém que te cobrou o tempo todo, até eu, a Nel, tem. Todo mundo liga para mim, a comissão técnica, todos os envolvidos. E aí, como é que ele está? Como é que ela está? Posso apertar mais? Entendeu? Posso exigir mais? Segura. Ela está num momento ruim. Por isso, essa consciência do teu valor, do que você está fazendo. Então, sempre existe essa pergunta ao fim de toda semana. Tem alguma coisa que você poderia fazer, pelo seu resultado, que você não tenha feito essa semana? Não. Tem. O que você não fez? E ele vai me dizer e a gente vai reprogramar, corrigir o curso para a próxima semana. Mas é importante que ele entenda que tudo está sendo feito. De novo, o cérebro funciona por recompensa. Então, se eu entendo que tudo foi feito, que está tudo bem, eu estou no caminho certo. Isso quer dizer que não vai vir aquele... Olha a emoção tomando conta de você. Meu Deus, está chegando. Chegou o dia. Tá. Aí eu vou fazer essa pergunta de novo. O que pode dar errado? Por que vai dar certo? O que você fez? Quais são as evidências que você tem de que você está no caminho certo? De que você pode ir lá e conquistar esse objetivo? Porque só tem um jeito de você conquistar. Um de cada vez. Não é uma questão de cada vez? É isso aí. Então, uma luta de cada vez, uma bola de cada vez, uma tacada de cada vez, uma cesta de cada vez. Não adianta a Rafaela pensar na final se ela não passar da primeira fase. Exatamente. Não tem. Não tem a segunda luta se você não ganhar a primeira. O hiperfoco é sempre aquela luta imediata. É uma final de cada vez. A gente sempre fala isso. É uma final de cada vez. Não tem a segunda luta se você não ganhar a primeira. E isso acontece mesmo. Ah, eu vou pegar nas quartas de final, eu vou pegar a campeã olímpica. Sim, amor. Mas se você não ganhar aqui essa primeira... Você nem chega lá. Você não vai chegar lá. E quem sabe se ela também não chega, né? Esquece. Esquece, Nelson. Porque a gente esquece. É que nem quando alguém vai e fala ali, Nelson, dá um pulinho aqui embaixo no mercadinho e compra... Tem muitas distrações. Quantas vezes você vai lá, traz um monte de coisa, menos o sal que tu foi buscar. Muitas distrações. Então, o meu papel como preparadora mental, como coach, é lembrar eles dos detalhes que podem tirar ele do objetivo. E se lembrar, acima de tudo, que é sobre o processo, é sobre dar o seu melhor. Chegar lá, entregar tudo. Porque quantas vezes na vida a gente não teve o resultado que a gente quis. Porque é uma coisa que vai acontecer muitas e muitas vezes na vida, muito mais do que você conquistar. Poxa, não foi como eu gostaria. Tá, mas foi bom. Sim. É isso, sabe? Mas você gostou da sua performance? Gostei. Eu tenho isso aqui, isso aqui para melhorar. Eu não gostei. Por que você não gostou da sua performance? Você ficou tão nervoso o tempo todo que você não conseguiu entregar tudo o que você treinou, tudo o que você preparou, tudo o que você sabe. Aqueles 15% do teu conhecimento? Caramba, eu fiquei tão nervoso. Eu sabia de tudo, mas não lembro de nada. Mas não conseguiu aplicar. Eu até falei isso, lembrando a minha filha de novo. Eu até falei para ela, esses dias, ela está nas Olimpíadas Escolares. Ai, estou muito nervosa, pai. Eu vou ser goleira lá do futsal, não sei o quê. E se eu tomar um gol e o time perder, eu falei, primeira coisa que você tem que aprender, filha, é que você está indo lá para brincar, curtir. Quando você aprender a relaxar, que você está indo lá curtir, as coisas acontecem. E derrota faz parte da vida. Sim. Eu falo para ela, vai aproveitar, não vai competir. É isso aí. Porque quando você vai lá para aproveitar, sai aquela sobrecarga de responsabilidade, você performa melhor. É mais ou menos isso. Só que é como é a profissão deles, é sobre performance. É isso aí. Mas não tem como. Mas o princípio é o mesmo. O que acontece, os atletas chegam para mim, Nelson, a maioria, tá? Quando me procuram, eles estão em um nível de esgotamento. E de entristecimento sobre aquilo que eles escolheram para fazer, que eles amavam fazer, por causa dessa pressão, desse desgaste emocional. Então, o meu trabalho é resgatar esse amor, essa conexão, esse tesão por aquilo que eles fazem. É isso. É voltar a ser divertido. Isso aí. Essa é a parte melhor. Cara, quando volta a ser divertido e você volta a ser feliz... Você pode ser competitivo e ser divertido ao mesmo tempo. Porque tu vai querer ganhar sempre. Isso aí. Esporte, tu sabe o que você tem que fazer. Você tem que ir lá e você tem que ganhar. Tá, mas não é questão disso. É como eu ganho. O que eu faço para ganhar? Para você ganhar, você precisa de quê? Treinamento. Preparo. Pô, eu estou preparada. Já treinei. Não tem nada que eu não tenha feito. Gato, vai lá e se diverte. Vai lá e seja feliz. Dê o seu melhor. É exatamente isso. A palavra-chave é essa, né? Seja feliz. É. Vai lá se divertir. Porque senão... Esse é o desafio. Você não entrega. Porque o ambiente... Você sabe disso. O ambiente é doente. Sim, com certeza. O ambiente é doente. Entra e extra. Exatamente. Todos eles. Então, é trazer eles para eles o tempo todo. Olha a gente voltando para o espelho, olha. Traz você de volta para você. É isso aí. Não entra nessa energia ruim. Tem muita energia ruim. Guarda essa energia. Olha o hiperfoco, a tua energia, olha. Guarda a energia para você que você vai precisar dela. Canaliza. Bota teu fonezinho. Conversa com você, olha. É esse diálogo interno. Por isso que muita gente não entende. Os jogadores saem do ônibus, todo mundo com fone de ouvido. Ninguém fala com ninguém. As pessoas não entendem que ele está ali focado, concentrado e ele está pensando no que ele tem que fazer, o que o treinador ensinou, qual é o jogador que ele tem que marcar, de que forma ele tem que fazer, porque ele foi preparado para isso. Ele está organizando as caixinhas. E ele está usando aquilo. Ele está organizando as caixinhas. Para eliminar fatores externos que tirem o foco dele. É a fórmula da performance. A fórmula da performance é potencial menos interferência. Tu tem que tirar interferência. Quando fica só o quê? Potencial. E cada um tem um jeito. Um já é música. E às vezes, sem querer, Nelson, uma pessoa que chega e fala, pô, tu viu lá o teu adversário? Fulano está jogando uma frase. Planta uma semente negativa aqui. E a gente não sabe se ela vai dar fruto. Por isso que eu tenho que estar o tempo todo aí, ó. Monitorando. Monitorando. Para poder morrer como semente. É. Porque se deixar ela prosperar. Cresce, dá fruto. Meu Deus. Já era. Às vezes, você não consegue recuperar. Não. Muitas vezes. Muitas e muitas vezes. É gente. É. Às vezes, a gente consegue. E às vezes, a gente não consegue. Como se manter? É o mais difícil, né? Em alto nível. É complicado mesmo, né? A gente olha assim, quando a gente consegue enxergar por outro ângulo, né? O esporte, o atleta, na pessoa. É muito difícil, né? Às vezes, você desvincular o ser humano do atleta, né? Muito difícil. Porque o atleta, eu falo isso, né? Eu fico toda arrepiada. É um bicho diferenciado. O que eles passam, o nível e a intensidade de frustrações que esse indivíduo se coloca naquela posição ali, é surreal. O que todo mundo, gente normal, tenta fugir, o atleta não tem escolha. Ele tá com a bunda na janela o tempo todo. É. Não tem como ele esconder. Não, não tem. Qualquer um, alguém tá no escritório, você consegue esconder o resultado. Ninguém sabe da sua vida. Um atleta não sabe de rendimento. Tá ali, ó. O tempo todo, todo mundo sabe. Se ele medalhou, se ele medalhou, se ele teve o status, se ele foi bem, se ele tomou porrada. É público sempre, né? Público. É a bunda na janela. Tá. Então, imagina ele o tempo todo ter que lidar no mundo de internet, né? No mundo de redes sociais, onde todo mundo fala o que quer. E você ainda ter... É mais um ponto, ó. Mais uma emoção pra você lidar, ó. Mais uma distração. É complicado. É complicado? Muito, muito. Eu vou até dar um exemplo de um atleta. Eu faço parte de um grupo de taekwondo, né? E ele é um dos atletas que fazem parte lá. Ele tá nas Olimpíadas, né? Ele tá na Coreia fazendo preparação final. O Henrique. O Henrique. Conheci o Henrique. É. E o que que acontece? Ele lá participando de um torneio preparatório, o pai dele faleceu. Ele tinha duas escolhas. Ele largava tudo e voltava. Sim. Ou ele levantava a cabeça e fazia aquilo que ele foi lá fazer. Ele escolheu a segunda opção. Sim. Foi campeão. E fez um longo texto nas redes sociais. Quem tiver oportunidade, olha, que vale a pena, tá? Eu vi. Agradecendo toda a oportunidade que o pai preparou ele pra ele poder estar ali. E ele não tinha como homenagear o pai de outra forma, a não ser performando e ganhando aquele torneio ali. Eu já vivi isso várias vezes. Isso é um componente mental enorme. Enorme. E assim, Nelson, é absolutamente pessoal. É pessoal. Porque vai ter um atleta que ele escolhe não lidar com isso. Eu quero voltar, não quero viver isso. E tá tudo bem. Sim. E vai ter um atleta que vai, já aconteceu também, uma atleta minha, só que era um mundial, né? Ela, o pai dela faleceu no dia que ela tinha que viajar, o primeiro mundial dela. E a gente fez um trabalho, ela me procurou na igreja. E eu chamei ela pra conversar sobre isso. O que que você quer? Vamos lá. O que que você quer lidar? Sim. O que é sobre isso, sabe? O que que vai doer mais? Você perder o mundial ou você perder lá o enterro? Já não tá mais lá, né? Já foi. Qual é o significado disso? Porque aí tem religião associada, tem um monte de coisa. É isso aí. A gente tá preocupado com essa coisa do protocolo, sabe? Pô, não tava ali, preferiu. Então, trazer todos esses... Não gosta. Trazer todos esses elementos, ele visualizar, lidar com aquela situação, e aí ele vai escolher o que que ele quer fazer. Ela foi medalhona no mundial, o primeiro mundial dela. Então, como eu já tive também, gente que ficou, escolheu e tomou uma bordoada no primeiro. E tá tudo bem. Porque é o quanto... Aí, como é que você aprende a lidar com isso tudo? Vivendo. E tem coisas que você não tá preparado. Ela simplesmente acontece. Acontece. E você precisa tomar decisões. A vida é sobre isso. É sobre você tomar decisões. Então, o atleta, ele tá sempre muito exposto a isso o tempo todo. Então, trazer, ter a oportunidade de trazer pra ele, no momento desse tão difícil de decisão, todos os elementos pra que ele consiga enxergar os cenários e tomar aquela decisão. Que é dele, que ninguém vai tomar por ele. Ninguém. Não tem como. Não tem como. Porque ele vai lidar com as consequências. Sim. É o que a gente chama de foro íntimo. Exatamente. Mas é lindo, né? O atleta, eu sou suspeita, né? Sou apaixonada. É uma mentalidade surreal. E aí, a gente volta aqui. Vou fazer um paralelo agora com o futebol. Até pra pegar a sua opinião. Até por... Ah, a gente veio de 10 anos daquela derrota fatídica. A gente veio de uma desclassificação de Copa América. Não conseguimos a vaga olímpica. Com os pênaltis batidos de forma, sei lá, no mínimo, diferente. Não conseguimos a vaga olímpica. Aí você vem de todas essas frustrações. E aí eu faço um paralelo com a minha filha. Eu falo pra ela, vai brincar. Vai ser feliz. Aí você pega a seleção do último título, 2002, por exemplo. E você vê tocando samba, cantando. Todo mundo tem problemas. Bastidores, se a gente falar bastidores, ninguém mais torce por esporte nenhum. Mas você vê ali todo mundo curtindo. Todo mundo sendo feliz naquilo que sabia fazer. E foi pra campo e externei de que forma? Com vitórias. Aí você vê uma outra seleção que é preocupada com rede social ou com o eu, não com o nós. E aí você, na hora de entregar, não entrega. É o tratamento mental, é a cobrança externa, é uma percepção diferente, num momento diferente que a sociedade, o esporte vive. É complicado. Às vezes, a gente, como torcedor, a gente só quer vitória. A gente sabe que não vai vencer sempre. Mas o problema é como a derrota é construída. Sim, não é sobre a derrota. Não é sobre a derrota, é como ela é construída. Porque a derrota faz parte do processo. E a construção que a gente vê é que está todo mundo perdido. Não tem aquele prazer de jogar. Está preocupado com a balada no final de semana, com o aniversário na semana seguinte, que eu não posso falar, os atletas, enfim. Tem atletas que fazem aniversário. E estava, acho que, mais focado no aniversário do que estar lá na Copa América. Você tem preocupado com o seu clube, preocupado com o dinheiro, com a venda para um outro clube. E não performa, não entrega. E parece que não faz mais aquilo com prazer. Porque só reclama, só briga, só discute, só levanta a bandeira. Não importa se é certo ou errado, que a gente não está entrando nessa seara. O esporte ficou sem graça. O futebol ficou sem graça no Brasil. É, eu, assim... É difícil falar quando você não está, né? Vou dar a minha percepção como profissional e a minha experiência. A gente precisa ressignificar o futebol no nosso país. Então, tudo começa com esse senso de grupo, tá? Você precisa ter senso de grupo. Essa questão toda de cada um por si, não tem como você ser um grupo se você está preocupado e você ser a estrela, tá? Porque a estrela vai se destacar. Mas ela precisa de outras pessoas para ser estrela, para poder virar essa constelação e a gente poder ver tudo iluminado, ver toda essa beleza do que você ver uma estrela só. Então, eu acho que falta educação. Falta processo. Desde a base ali, ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, que não é sobre a roupa de grife, sobre a bolsinha de grife, sobre o tênis de grife, que ser atleta não é você parecer atleta. Você tem uma figura, você está andando na rua, olha lá, mostra o estilo jogador. Não. É muito maior que isso. Então, existe um conceito de nacionalidade, de país, de pátria, que aqui não é estimulado, Nelson. Não, não é. Não é estimulado. Então, por quem você joga? Pelo que você joga? Os últimos ídolos foram Ayrton Senna e o Hogan. Entendeu? Se você perguntar para todo mundo, fala aí o nome do pessoal da seleção, quem sabe? Vai saber dois, três, que são os mais relevantes na mídia. Sim. Não na seleção. E o restante perdeu a identidade. Perdeu a identidade, não tem conexão e eles não estão preocupados com isso. Porque a preocupação é outra. Então, eu acho que tem que ressignificar, tem que começar isso de novo dentro do processo, porque toda essa mudança é feita na base. E eu vejo isso, é óbvio que isso no futebol grita, porque a gente está no país do futebol. Sim. Né? Então, o que é mais importante do que a grana que rola no futebol? Mas isso é em todos os esportes. Mas o atleta olímpico, até por causa da Olimpíada, ainda tem, né? Essa questão da pátria. A pegada, né? Exatamente. Da essência da competição. Do coletivo, do país, de representar o seu país. Mas dentro do futebol, não. Peraí, eu quero ir para a Europa. Como eu pego meninos que já falam, pô, eu quero jogar lá fora. Né? Ele não quer construir nada aqui. Ele não tem identidade aqui nenhuma. Não tem identidade, não tem. Então, como é que você tem uma questão de grupo, de equipe, se você não olha para isso? Se isso não é importante para você? E aí a gente está construindo uma geração. Eu até vi um estudo, há pouco tempo atrás, tem uns oito meses, saiu um estudo falando que é uma geração que sabe muito, tem muita informação, né? Até por causa da internet. e sabe falar sobre muitas coisas, mas não entra em ação. É improdutiva. É improdutiva. Porque fica nessa coisa da web. Está tão fácil a informação que você não tem que se esforçar para obtê-la. E aí você fica ali, ó. Sabe? Naquela coisa do... A hora que eu quiser, eu vou ali e pego. Exatamente. Está ali, para mim, disponível. Né? Aí tem lá o GPT, tem tanta coisa ali, acessível. Cada dia mais ferramentas. É mais fácil. E aí é uma geração que não luta. A gente precisa lutar. Ou se luta, luta pelo quê? Pelo meu dinheiro, pelo meu tênis, pelo meu... Sabe? E aí a gente está perdendo o senso de humanidade. Os valores estão sendo invertidos. Exatamente. É senso de humanidade mesmo que a gente não tem. Preocupação com o outro. Que ainda no esporte, talvez isso seja um pouco obrigatório por causa do fair play, mas você vê que é obrigatório por causa do fair play. Se tirar o fair play, acabou. Exatamente, acabou. Uma pancadaria corre. Porque o bicho vai pegar. Então, eu acho que é isso, sabe? De chamar todo mundo. E aí, se você não trata como ser humano, você trata como moeda, você se sente uma moeda. E aí você entrega o quê? Moeda. Moeda. Então, eu acho que é isso, sabe? É uma questão de um todo. E aí passa, obviamente, por educação, por mentalidade, por reconstrução, que a gente precisa mudar. Então, sempre quando eu pego, eu adoro trabalhar com base por causa disso. Espera aí, vem cá. Vamos olhar direito. Vamos ressignificar a vida deles, né? Deixa eu falar aqui um pouquinho. Tu ganhou o quê? Tu chegou aonde? Quem tu pensa que você é? Porque... Amanhã você pode não ser nada. Exatamente. A maioria, inclusive. Alguém tem que dizer. E a gente tem um grande defeito no mundo todo, tá? Eu trabalho com o NBA, trabalho com o golfe, trabalho com outros esportes muito grandes e eu percebo que não é uma coisa só daqui. É do mundo inteiro, sabe? Que a gente tem de tratar o gênio diferente. Sabe? Ele é intocável. Ele é um bibelô. Então, salvo algumas exceções, acho que a gente tem que começar a cumprir com o nosso papel. Qual é o meu papel? Eu vou lá e faço. Não interessa se tu é um gênio, não interessa... Vai lá e entrega o que você tem que entregar. Faz o teu papel que eu faço o meu. Se eu tenho que cobrar, se eu tenho que direcionar, eu vou direcionar. E as pessoas têm medo de perder o gênio. E aí, quando você começa a ter medo, você começa a medir palavras. Fica refém. Você fica refém. E aí, a entrega é sempre limitada. E no esporte, a gente trabalha com o quê? Com gênios. Toda hora. Nasce um ali, tem uma promessa. E quantas promessas eu já vi morrer? Você já viu morrer? Muitas. Muitas. E muitas por causa desse tipo de atitude. A maioria por não estar preparado para essa sobrecarga emocional de cobrança que existe em cima de performance. Exatamente isso. Então, é você... Tudo é como você enxerga isso. Então, se você prepara o ser humano para esse tipo de coisa, e ninguém está preparado para isso, eu estou com 52 e a pressão chega nessa época, a gente está aí, pô. Chegando na união. Não tem como. O nível de pressão é absurda. E o meu trabalho comigo mesmo o tempo todo é que eu fiz o que eu tinha que fazer. Espera aí. Por que eu posso ficar tranquilo? Isso não quer dizer que eu não quero o resultado, que eu não estou buscando, mas, sobretudo, é a sensação de dever cumprido. O que eu podia fazer, eu fiz. O que meus atletas podiam fazer, eles fizeram. Eles estão lá. E agora a gente vai fazer o quê? Fazer acontecer. Que é ir lá e dar o seu melhor. Se divertir. Pressão, ansiedade. A gente viveu isso tudo no processo. Porra, agora é a hora da diversão, né, Nelson? Agora é a hora de aproveitar, né? Lógico. Agora é a hora de curtir aquele lugar lá, dando o seu melhor. Isso é uma coisa que a gente até falou aqui, foi com o golfe, lá com o presidente da Federação do Rio de Golfe, né? O Leandro Apolinário. A gente estava falando, né, justamente essa questão de que é um esporte, Olimpíadas é muito isso, né? Que o primeiro adversário é você mesmo. É você ultrapassar o seu limite. Com certeza. Tanto que você vê nos resultados, muitas das vezes, é o melhor tempo da vida do atleta, o melhor tempo do ano, né? Isso é uma armadilha. Meu Deus do céu. Isso é uma armadilha. Entendeu? Mas, assim, é uma armadilha que falseia uma alta performance, mas que é também ele buscar contra ele mesmo o seu melhor. Sim, total. Então, assim, eu conseguir, pelo menos, é superar o meu próprio limite. Porque é sobre isso. É sobre superação. É sobre isso o tempo todo. Olimpíadas é muito isso. É sobre superação. O tempo todo. Por isso que faz essa diferença em relação ao futebol. O futebol não tem isso de buscar a minha superação sempre. Exatamente. Não tem. Por isso que é você colocar, né, dentro de um atleta de futebol, esse tipo de conceito, para você ter uma ideia, eu posso falar que qualquer atleta meu olímpico, eu posso chegar aqui e falar o nome de um atleta de futebol. Nem todos me permitem. Existe ainda um preconceito sobre o que é isso, o que você faz. Pô, vão dizer que eu sou isso? Ah, não, porque eu tenho que dizer que eu venci sozinho. Isso é chato. Já ouvi isso várias vezes. E são conceitos da mentalidade que a gente vai mudando, mas você colocar isso dentro de um esporte que culturalmente tem essa tendência do eu sozinho, mesmo que é em grupo, tá? Mas é o eu sozinho. É o eu sozinho. Então, é árduo o processo. É um trabalho de formiguinha, mas não tem problema, tá? Eu entendo que o papai do céu me botou aqui na terra para isso, entendeu, Nelson? Então, se eu puder mudar aqui uma mentalidade, já valeu a pena. que uma frase que fez sentido para alguém aqui nesse bate-papo, quem está sentado aqui, eu já estou satisfeita. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Porque é sobre isso. Sobre esse processo de transformação, de impactar vidas positivamente para poder provocar essas mudanças. Essa coisa de se olhar. A gente é só uma ferramenta. Total. Eu me sinto totalmente isso mesmo. Tudo que eu sou, tudo que eu conquisto, eu estudo para cacete, eu me dedico, vou atrás de informações, de ferramentas, mas existe algo maior que eu chamo de Deus, as pessoas chamam do que quiser, eu chamo de Deus. A espiritualidade é importante. Isso aí. Que é uma inspiração que vem, porque ninguém tem capacidade de entrar no coração, na mente de ninguém, senão a gente não estava vivendo aí o país dos ansiosos, tanta coisa ruim. ninguém tem essa capacidade, não tem ferramenta, se você não for para mim, está inspirado para eu poder entregar aquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Sim. Então, eu preciso de algo maior para poder te entregar isso. A resiliência, a simplicidade e, principalmente, a humildade de reconhecer que eu faço par de um todo, mas, ao mesmo tempo, eu não sou nada em relação ao todo. Nossa, né? Isso é tão importante. Isso falta tanto para a geração, sabe? Você não é um alecrim dourado. Não. Você é extremamente importante. Mas a gente aprende a cantar e essa música pega. Isso é um carrapato. É isso, sabe? Então, eu acho que a geração precisa entender isso. Que a gente faz parte de um sistema. Que a gente precisa cuidar um do outro. Ninguém vive sozinho. O pai do céu não fez a gente para viver sozinho. Fez a gente para viver em comunidade. O ser humano morre sozinho. Se você largar ali, ele adoece se ele ficar sozinho. É. A realidade é essa. É? Eu gosto muito assim, até lembrei, você falando isso, eu me lembrei de um desenho. Eu gosto muito de ver desenho. Adoro. É. É que é onde você consegue extrapolar a sua criatividade, né? Adoro. Gosto muito. Isso que você está falando me lembra um desenho chamado All I, da Disney, do robozinho. Ah, sim, sim. Que ele achou uma planta de volta na Terra toda destruída e volta para avisar na sua nave que a vida na Terra tinha voltado. Só que todo mundo ficou tão ocupado com o individual que todo mundo estava gordo, estava todo mundo improdutivo e ninguém sabia mais fazer nada sem a dependência de uma máquina, por exemplo. Isso é o que a gente está passando. Exatamente. Só que a gente está falando de um desenho de, sei lá, já deve ter o quê? 20 anos? Que passa muito rápido o tempo. A gente está falando de um desenho que é de 20 anos atrás. Exatamente. que a gente está vivendo. Que é uma condição do que a gente está vivendo. Verdade. Porque, se você deixar, todo mundo vai sentar aqui na praça de alimentação. Se pudesse todo mundo sentar, botar as perninhas para o alto e esperar tudo acontecer, todo mundo vai fazer. E cada vez mais. E cada vez mais. Por isso que eu digo sempre, para todo mundo, toda a palestra que eu dou, quando eu faço o direcionamento de líder coach esportivo, para essas pessoas que estão dando esse suporte, principalmente para crianças e adolescentes, que a gente não pode esquecer que a gente é um ser humano diante de outro. Se você esquecer isso, acabou. Acabou. Fica difícil, não é? Muito. Muito difícil. Muito difícil. A relação interpessoal é a parte mais difícil da sociedade, não é? Com certeza. Entender, respeitar, aceitar a individualidade do outro. É isso. Sobre respeitar. Está tudo bem. Está tudo bem se você pensa diferente de mim, deixa eu te ouvir, deixa eu ver por que você pensa diferente de mim e eu posso ir embora confirmando as minhas ideias ou pode abrir uma portinha, um link para novas ideias. Sim. E não você morrer brigando querendo ter razão. Que é o que a gente está hoje tendo que engolir, né? É eu contra você. É. Na realidade, não somos nós contra todos. É eu contra você. Exatamente. E está muito chato. Está chato mesmo. Na realidade, é isso. Concordo. Concordo. Está chato. Está chato. Você não pode falar nada, não pode expressar nada, que você está chato de alguma coisa. Verdade. Eu falo o seguinte, eu inclusive passo para os meus filhos também. vocês não são obrigados a aceitar nada, mas vocês são obrigados a respeitar tudo. É isso. O respeito é a base da sociedade. Você tem que ter a tua individualidade, a tua opinião, o seu direito de pensar. A sociedade cresceu e evoluiu, chegou onde? Chegou porque existiam pelo menos duas pessoas com pensamentos distintos. Sim. Senão você não tinha contraponto para você crescer. Óbvio. Então eu falo, vocês têm que ter a opinião de vocês. se é certo ou errado, só compete a vocês. Agora, vocês têm que ter a obrigação de respeitar a opinião dos outros. Não importa se é diferente ou igual a de vocês. Sim. Simples. Porque não faz a menor diferença se quando você tem respeito como um valor essencial, não faz a menor diferença qual é a religião do outro, qual é a sexualidade do outro, qual é a cor do outro. Não importa. Respeito. É isso aí. Não precisa de sigla, não precisa de... Eu sou obrigada a gostar? Não. Não. Mas eu sou obrigada a respeitar, porque a sua individualidade não é a minha. E por isso é tão importante você ser educado e ser construído para amar pessoas. Sim. Porque quando você ama pessoas, você respeita. Respeita. Porque você se espelha nelas, você se vê nelas. Eu escutei assim durante... Daí escuto, né? Todo mundo fala isso para mim. Ah, né? Você ama todo mundo. Que eu sempre digo, ah, te amo, te amo, te amo. Eu, graças a Deus, eu amo todo mundo. Porque eu amo ser humano, né? Esse é o exercício. Esse é o exercício de amar e de olhar para o outro, porque senão não seria quem eu sou e não faria o que eu faço. Se eu não acreditasse na mudança, se eu não acreditasse que a gente pode, sabe? Não tem coisa mais linda do que você ir lá e dar um abraço em alguém. Cara, de você falar, eu estou aqui. Uma vez, uma curiosidade. Eu peguei uma atleta e ela falou assim para mim. Na hora de eu me despedir, primeiro dia, tá? De atendimento pessoal num hotel da seleção. Fui dar um abraço nela. Ela falou, não me toca. Eu não gosto de toque. E é óbvio que... Qual é a tua primeira reação? Respeitar. Lógico. Não respeitei, Nelson. Então, vem cá. Pum. Meu instinto. E aí que eu te falo que assim, minha primeira reação seria óbvio. Desculpa, né? Mas algo maior do que eu. Me conduziu. E eu abracei ela com o maior amor da minha vida. E pedi para Deus, transborde aqui em mim que ela consiga sentir o que eu estou sentindo. E ela chorou. E a gente nunca mais parou de se abraçar, tá? Então, ela hoje já é casada, já tem filho, já é treinadora. E ela fala, aquilo ali, aquele abraço me libertou. Hoje eu abraço todo mundo. Que vivia numa bolha. Sabe? Então, cara, se eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para fazer o quê? Então, é isso, sabe? Quando você ensina a amar... Não tem como responder porque é sua individualidade. Olha só a importância, viu? Entendeu? Mas é isso aí. É isso mesmo. A gente está aqui para evoluir como pessoa sem deixar de ser pessoa. Verdade. É isso. Nel, passou muito rápido. Daqui a pouco estão expulsando a gente aqui. Porque se deixar, a gente vai falar a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira. Porque é um papo super agradável. quando a gente fala sobre pessoas, a gente não tem limite porque o ser humano não tem limite. Então, o assunto é eterno. A gente pode falar a vida inteira, que é o que a gente faz, né? Gosta de falar, né? Sim. Porque essa é a parte importante. Então, assim, fico muito feliz de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Dar-se a sua experiência, a sua vivência. E é legal porque, enfim, cada um, seu cada um e a gente respeita. A gente podia focar só nos atletas, nas pessoas com que você trata e explorar o atleta como conteúdo. Ou a gente podia explorar quem é a Nel. O que ela faz, como ela pensa, como lida com as pessoas. Eu gosto de humanizar muito a conversa. Porque é um lado que ninguém gosta, às vezes, de estar explorando de estar expondo, de estar colocando a cara, né? E falando sobre isso. Mas eu acho importante. Porque, além de qualquer outra coisa que a gente faça, nós somos seres humanos. Sim. E é importante a gente colocar um rosto por trás daquilo que a gente faz. Né? Verdade. Não? Acho fundamental, assim. Você... Eu saber quem você é, como você funciona, como você pensa, diz muito sobre o que você faz, né? Sim. Exatamente. Eu não preciso falar sobre o que você faz. Exatamente. As suas ações e os seus atletas já traduzem... Você vai transbordar quem você é. Isso. Né? Mas como você é, é que eu gosto de falar um pouco sobre isso. Estou certo ou estou errado? Vai dar certo ou não vai dar errado? É aquilo. São caminhos que a gente escolhe, objetivos que a gente traça, e a gente tem que entender que aquilo é o que você está fazendo certo. Sim. a opinião do outro é válida para a gente corrigir, mas ele não muda a minha rota. Concordo. Porque aquilo que você falou, a gente precisa estabelecer objetivos, né? Sim. Então, o objetivo é levar conhecimento para as pessoas que nos assistem de uma forma diferenciada. Eu concordo com você. Não é quantitativa, é qualitativa. É, como você pode contribuir com a vida das pessoas, né? Aquilo que você falou, basta esse papo aqui ter influenciado a vida de uma pessoa que for assistir, para você é importante e para mim serviu. Mais do que perfeito para o objetivo que é o canal. É entregar algo diferente. Obrigada. Por isso que eu falo que é além do jogo. Uma honra. Muito feliz de ter vindo. Obrigado mais uma vez. Eu fico muito feliz da oportunidade. Espero que o resultado das Olimpíadas se traduzam em medalhas, mas a gente sabe que existem também outras milhares de pessoas que também têm o mesmo objetivo e a gente tem que ressignificar, né? Sim. Esse resultado, né? Não é só... A gente não está ali só para ganhar a medalha, a gente está ali para ultrapassar o nosso limite. Exatamente. E ultrapassar o nosso limite, ele pode, pode vir a uma medalha, mas a medalha, na realidade, é consequência de ultrapassar o nosso próprio limite, né? A medalha é consequência de muita ralação, muito trabalho, superação, E põe ralação nisso. Desfiência. É. Dessa construção, porque um campeão na vida, não só no esporte, o campeão, ele é construído a dia após. A dia. É isso. Que bom. Ficou feliz. Obrigada. Mais uma vez aí. E, gente, vou eu de novo falar a mesma coisa para vocês, mas não tem jeito. Ó, tem que curtir, seguir, compartilhar, deixar mensagem, não falei? Que a gente tem que repetir sempre, porque o ser humano, ele é feito de repetição. Quanto mais repetição, mais entra na sua cabeça, quanto mais entra na sua cabeça, eu estou moldando a sua opinião, e eu moldando a sua opinião, você passa a replicar aquilo que a gente fala sempre. Então, assim, deixe também comentários, negativos, positivos, principalmente críticas, para que a gente possa sempre estar buscando entregar o melhor conteúdo para vocês. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Beijo.